Sansão foi levado para o território dos filisteus e ele brincava dentro do templo dos filisteus Até na derrota Deus tem um projeto com a gente Olha o que diz o versículo 22 Mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo Os inimigos não perceberam, como Deus é maravilhoso Os inimigos não perceberam, mas Sansão sentiu Porque quem tem que sentir sou eu Quem pode apontar para alguém e falar Vai ter recomeço aqui, ó Vai ter recomeço aqui, ó Ele vai voltar ao projeto que Deus tinha